E hoje, Yolane, minha querida, bom te receber de novo aqui. A caixa que a gente vai aprender a fazer é essa aqui, essa lilás, né? É, essa cor meia lilás, roxinha, magenta, né? E olha só o detalhe na lateral da caixa. Olha isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vou passar a lista de materiais pra quem vem em casa. Tá bom. A gente já começa aqui, mão na massa, certo? Certo. Vamos lá, lista de materiais pra gente aí na tela. Pra fazer essas caixinhas, você vai utilizar uma peça em madeira, como você achou melhor. Pode ser uma caixa, pode ser, de repente, um baú, né? Ou de cerâmica também. Pode, pode ser de cerâmica, madeira. Tanto faz, aí você escolhe. Depois disso, você vai utilizar Metal Colors Acrylex Magenta, que é essa cor aqui, né? Isso. Essa cor metalizada, roxinha. É uma tinta metálica, né? Depois disso, o Dimensional Glitter Violeta, que é esse daqui, que dá um efeito macio na peça. Ele dá esse brilho, esse brilho na lateral é feito com ele ali. Verniz vitral da Acrylex Violeta Cubalto, que é aquele verniz escuro. Depois disso, o pincel de cerda macia, de preferência número 20, se você tiver em casa, de repente, se você quiser adquirir. E as pedrarias, que você pode usar qualquer tipo de pedraria. Aqui, no caso, como a gente está usando a cor lilás, é uma cor roxinha e tudo mais, ela usou pecinhas que remetam a essa cor. Peças lilás, peças transparentes, peças aqui num tom mais rosado. Então, você faz como você achar melhor. Mas é super legal usar essa técnica aqui. Ok, vamos lá, então. Trabalhando aqui, eu já trouxe a peça pronta. Então, todas as peças com pedrarias, eu trabalho com a Metal Color, que é uma tinta metálica, tem várias tonalidades, tá? Cada uma que eu usei, a vermelha, a dourada, a prata, a branca, a pérola. Ela fica metalizadinha. Então, gente, olha só. Então, como é que eu faço? Vocês veem em casa, olha só. Ela é metálica. Aqui, ela está toda metalizada, ó, gente. Uma peça metalizada. Vocês conseguem ver bem aqui o jogo de luz em cima da caixa, olha. Isso. Então, passando a tinta normal, eu já trouxe pronta, porque isso é básico, né? Passa uma camada, um pincel macio, nesse sentido. Espera secar, lixa, seca, lixa, tira o pó, passa no outro sentido, com a peça crua. Crua mesmo. Uma, duas, no máximo três de mãos, ela fica bem coberta, tá? Passando para o próximo passo, eu vou usar o dimensional glitter, né? Na cor violeta. A primeira coisa que eu faço para separar é essa... É o risquinho. É o risquinho, ó. Fez o risquinho em toda a volta. Em toda a volta. Agora, você que está em casa, pergunta, troco de que ela está fazendo esse risquinho. Isso, a Carla mostra ali o porquê, então. Olha só. Aqui, ela fez o risquinho, vocês estão vendo? Fez o risquinho e depois fez os detalhes embaixo. Mas para que esse risquinho? Porque na hora que você for fechar a tua caixa, olha, para ela ficar exatamente certinha em cima do risco. Fica muito bonito. Olha só a ideia e a criatividade. Se você fizer em cima, como ela é alto relevo, a tua caixa não vai fechar. Tá certo? Então, é essa que ela vai atrapalhar e fica bonita. Então, aquela parte que eu fiz na lateral é bem fácil de fazer. O biquinho já vem pronto, não precisa de pincel. Você pode treinar em casa, ó. Um cantinho aqui, ó. Isso é bem legal de ele pegar, ó. Aperta. E, ó. E puxa. E puxa. Você vai fazer vários desenhos, depois ele mostra ali. Ó. Aqui, ó. Eu vou trabalhar meio... As voltinhas. As voltinhas, ó. Ah, um sentido sim, um sentido não. Isso. Vai de um lado para o outro. Aí, você vai criando. Aqui, o teu desenho, ó. Que, caso, eu trouxe pronto ali. Para ele já estar seco, você aperta ali e está grudando um pouquinho. Mas, leva um dia e meio, ele já vai sair essa... Então, essa parte aqui é fácil de fazer, ó. Você vai criando de um lado para o outro. Nossa, é muito fácil de fazer. Quando eu vi, quando ela trouxe, eu fiz uma sabedinha muito complicada. E ele dá um efeito, ó. Bate aqui. Ficou um pouquinho. Ele dá um efeito muito bonito. Ele tem glitter e parece um bordado, ó. Parece um bordado, exatamente. Ele é bem legal. Ó, aqui, ó. Eu vou passar o verniz. Ah, o verniz, que é o verniz... É, vitral. É, cobalto. Goleta cobalto, gente. Nada de economia, como sempre, né? Nada de economia. Aqui, se ele estiver pegando bem de pertinho, também... Nossa, é bastante que você coloca. Porque, na verdade, as pedrarias são coladas com esse verniz. O verniz vitral... Não tem nada aqui, né? Não. Eu trabalho aqui com o verniz vitral, passando em toda essa parte, ó. Olha, gente, é bastante mesmo que ela tá passando aqui, olha. Ele tá pegando aqui, bem pertinho. Ó. Posso... Levantar? Isso. Tá bom. Deixa eu pegar aqui nas laterais que você não pintou ainda. Vamos mostrar de perto aqui, gente. Olha. Uma coisa legal também, tá? Aproveita que você tá segurando ali, ó. É bastante, viu? Não é pouquinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu botar ali, ó. Eventualmente, você pode pingar um madri-pérola, ó. Ele dá um efeito bem legal, ó. Olha as dicas aqui, gente. E aí você cola uma pedraria bem ali onde eu já vi aquele madri-pérola. Que é verniz vitral também, madri-pérola. Ah, só mudou a cor. É. É a mesma coisa, só que é um madri-pérola. Ele dá um efeito bem legal. Olha que bonito. Tá vendo? Ele tá se... Se é misturando ali, aquela outra tira. Olha que bonito. Então, agora a gente já parte pra colar as pedrarias. E por que que o verniz vitral? Porque dá esse espelhamento. É o verniz vitral que dá um efeito vitificado, né? Ele dá um brilho bonito. Ó, aqui eu já vou depositando as pedrarias em cima. É só jogar as pedras. Mais nada. Muito, muito, muito fácil. É bem fácil. Vai jogando as pedrinhas, ela vai colando. Pra essa parte de cima, que tá pronta, quantas horas são? Olha, umas 12 horas, já fica bem sequinho. Posso acelerar com... Não, aqui não. Aqui tem que esperar secar, ele vai colandinho normal, né? Aqui eu não uso secador, não. Aqui eu vou depositando. Muito bonito, né? Fantástico. Você tá aprendendo aqui uma super técnica. É bem fácil. A senhorita Yolani aqui, ela vai jogando mesmo, olha. Você vai espalhando ali, aleatoriamente, as pecinhas. Tem as miçanguinhas, ó. As miçangas. Olha que bonito, gente. Aqui a gente vai bordando na caixa, né? Ah, que ideia boa. Aqui você já fez diferente, né? Sim. Você colocou... Outros materiais aqui. Ali eu coloquei essa rosinha aqui pra dar um brilhozinho, ó. Aqui é uma... Tá espalhando mesmo. Tá espalhando mesmo. Tá espalhando mesmo. Ó. Inclusive, o verniz litral tinge as pedrinhas também. Elas ficam da cor. É. Fácil, né, Carla? Que bonito. Dá um efeito bem legal. Quanto que eu gastei e por quanto que eu posso vender uma peça como essa? Bem, essa caixinha é uma caixa simples, ela tá bordadinha, bonita, aí não foi gasto uns 5 reais, mais ou menos, de custo, de gasto, sim. Mas, todo o material que você gastou pra fazer aí essa caixa é um material que você vai reutilizar. E por quanto que eu posso vender? Ah, você pode vender aí por uns 30 reais pra cima, né? Olha só, gente. Ah, nem um dininho. Tem o meu blog também, tá? Bem tranquilo. Pessoal, passou o meu blog? Vamos passar aqui pra quem tem em casa. Então, tem www.iolane, com i mesmo, carom.blog.uol.com.br Isso, aliás, a minha agenda, onde eu tô dando aulas, eu falo lá que tô na Transamérica também. Olha aí, ó, viu? E depois tem o www.iolanecarom.fotoblog.uol.com.br Então, ali dá pra ver as fotos que eu faço das peças, né? Eu tô alimentando sempre com peças legais. Telefone de contato pra quem tá em casa. Telefone Curitiba 41-3286-7661 ou celular 9199-5964. Perfeito. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Pra gente, galera. Ela vem aqui e ensina peças maravilhosas pra você que tá em casa. Então, é isso aí. Daqui a pouquinho eu volto, sabe com o quê? Artesanato também, bijuterias pra você. Você não sai daí que eu volto já daqui a pouquinho pra fazer, aprender a fazer peças linhas e repender. Volto já. Tchau. 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 Tchau.